O corpo do ex-governador Epitácio Cafeteira foi sepultado na manhã desta terça-feira com honras militares, no cemitério do Gavião, após ser velado na Assembleia Legislativa. Familiares, amigos e autoridades prestaram as últimas homenagens. Muito emocionados, os familiares deram adeus a Epitácio Cafeteira. Eu acho que ele deixou um legado, ele tem uma história bonita de vida e de política. E aí eu agradeço a todos pela atenção. Políticos maranhenses também prestaram a última homenagem ao ex-governador. Cafeteira sempre teve um profundo respeito pelo povo de São Luís e pelo povo do Maranhão. Ludovicenses acompanharam a cerimônia emocionados. Deixou um legado bom para a gente e para toda a comunidade do estado do Maranhão e de São Luís. Ele foi uma criatura sem igual. O ex-governador Epitácio Cafeteira foi sepultado aqui no jazigo da família, no cemitério do Gavião, por volta das nove e meia da manhã, em uma cerimônia discreta e emocionada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.